Marinalva Almeida foi uma participante do Big Brother Brasil 6. Após o programa, ela manteve uma vida mais discreta, sem grande exposição midiática. Não há informações amplamente divulgadas sobre suas atividades pós-BBB. Parece que ela optou por manter uma vida mais privada, longe dos holofotes da mídia. A CIDADE NO BRASIL